Olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas esse amor deixou, vê quantas lágrimas, chorei, vê quanta dor, olha os meus cabelos, embranqueceram até perderam a cor, não foi a marca do veneno, foi mesmo o veneno cruel desse amor, olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas esse amor deixou, vê quantas lágrimas, chorei, vê quanta dor, olha os meus cabelos, embranqueceram até perderam a cor, não foi as marcas do sereno, foi mesmo o veneno cruel desse amor, nunca pensei que um lindo frasco tão pequeno, ai, ai, pudesse ter assim tanto veneno, foi dose mortal, fez-me um grande mal, mas eu quero é outra vez, olha nos meus olhos, olha nos meus olhos, vê quanta tristeza, vê quantas marcas esse amor, deixou, vê quantas lágrimas, chorei, vê quanta dor, olha os meus cabelos, embranqueceram até perderam a cor, não foi as marcas do sereno, foi mesmo o veneno cruel desse amor, foi mesmo o veneno cruel desse amor, maravilha! Maravilha! Grupo Santa Fé, aqui no nosso comando da cidade, Santa Fé São Baixão.